Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Os consumidores de energia elétrica receberam mais de 163 milhões em compensação por interrupções no fornecimento de energia elétrica no primeiro semestre de 2011. As 61 concessionárias de todo o país pagaram 41 milhões de compensações pelo descumprimento dos indicadores individuais. Sobre o balanço semestral de compensação, eu converso com o Romeu Donizete Rufino, diretor da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito obrigada pela sua presença, diretor. E o que representa esse montante? Foi um montante bem superior ao do ano passado? Na verdade, em relação ao mesmo período do ano passado, um pequeno aumento de 7% em relação ao primeiro semestre de 2010. Isso significa dizer que em algumas concessionárias houve uma piora na qualidade do serviço, porque a compensação é exatamente uma, como o nome diz, uma compensação ao consumidor em função da concessionária não atender o padrão de qualidade estabelecido pela ANEEL. Então, nesse caso, em 2011, no primeiro semestre, 163 milhões, ele está alocado em várias concessionárias. Algumas pagaram pequena compensação, outras pagaram compensação maior. E a ANEEL tem aprimorado o processo de exigência do padrão de qualidade. Inclusive, recentemente, a ANEEL aprovou o chamado terceiro ciclo de revisão tarifária das distribuidoras. E um dos componentes dessa questão do processo tarifário é uma repercussão na tarifa em função do padrão de qualidade. Ou seja, se a concessionária melhora a qualidade do serviço, ela terá a possibilidade de refletir um pequeno aumento na tarifa. Se ela piora, a tarifa será automaticamente reduzida por ocasião da revisão tarifária. Que tipos de compensação existem? Bem, em todas as contas, o consumidor pode observar que, obrigatoriamente, em um determinado quadrinho, tem lá o padrão de qualidade estabelecido pela ANEEL. E a concessionária é obrigada a disponibilizar essa informação dos limites, tanto mensais, trimestrais e anuais. E tem que informar também o apurado. Ou seja, tem o que chamamos de DEMIC, que é a duração média da interrupção do fornecimento, é quanto cada interrupção pode, no máximo, durar uma interrupção. A frequência, é quantas interrupções podem ocorrer num período mensal, trimestral e anual. E a duração de cada interrupção. Então, a somatória das interrupções, num dado período, num mês, por exemplo, a concessionária tem lá, obrigada a disponibilizar na conta, qual é esse limite que está sujeito àquela unidade consumidora. Então, o consumidor pode observar que a concessionária é obrigada a disponibilizar qual que se verificou e qual era o limite. Se houver ultrapassagem do limite estabelecido, ela é obrigada a compensar o consumidor por aquele não fornecimento da energia elétrica. Então, em todas as contas, tem ou indicadores de qualidade, ou indicadores de continuidade, que tem que ter esses dados todos, que o senhor falou. Na verdade, tem que ter todos os dados. É o DEMIC, o DIC e o FIC. Como eu expliquei, o FIC é a frequência com que a interrupção pode ocorrer, o DIC é a duração individual e o DEMIC é a duração máxima de cada interrupção. Ela é obrigada a disponibilizar todos esses limites e é obrigada a disponibilizar qual que foi apurado, verificado. Caso tenha ultrapassado esse limite, no mês subsequente da apuração, ela é obrigada a compensar na própria conta do consumidor o valor correspondente. É automática essa compensação. É automática. A concessionária é obrigada. Então, se houve uma interrupção agora no mês de novembro no fornecimento da energia elétrica na minha residência, no mês seguinte é apurado e no mês subsequente tem que estar lá essa compensação por escrito. Exatamente. Então, a concessionária tem o período de medição da energia, vamos dizer que seja coincidente com o mês civil, ou seja, de 1º a 30 de novembro. Tem contas que não são assim? Tem contas que não são assim. A própria conta identifica qual é o período da apuração do fornecimento. Então, na hipótese de ser coincidente com o mês civil, então, de 1º a 30 de novembro, ela vai lá fazer a leitura. Nesse período, ela vai informar qual o limite que está sujeito àquela unidade consumidora, qual a verificação do que foi a interrupção e se houve transgressão daquele limite, no mês seguinte ao dar apuração, ela é obrigado na conta já compensar o valor automaticamente. É importante, a gente não tem muito essa cultura de consumidor aqui no Brasil, de ver os nossos direitos. Na verdade, essa compensação financeira, ela é muito pequena, né? O importante é para melhorar a qualidade do serviço. É verdade. Na verdade, o propósito dessa regra não é propriamente propiciar ao consumidor algum tipo de ganho, muito ao contrário. É no sentido de impor à concessionária uma obrigatoriedade de prestar o serviço no padrão contratado. Porque, de fato, a compensação, se olhar individualmente, ela não é tão significativa, é um valor relativamente pequeno. Mas, na somatória, como você comentou, no primeiro semestre de 2011, foi compensada algo em torno de 163 milhões de reais na somatória de todas as concessionárias. E aí pesa bastante para... Aí pesa para a concessionária. É claro que o desejo nosso, da ANEL, acho que do consumidor, de um modo geral, e da própria concessionária, é que não haja compensação. Isso significa dizer que o serviço está sendo prestado no padrão desejado contratado. Existe, também, pelas novas regras, esse padrão de atendimento exigido. Isso, o que que engloba? Na verdade, como você disse, o consumidor não tem muito o hábito de conhecer e fiscalizar os seus direitos e as suas obrigações. Então, na verdade, a ANEL aprovou, no ano passado, em setembro de 2010, uma revisão dessa resolução que disciplina esse relacionamento do prestador do serviço, da concessionária de distribuição, com o usuário do serviço, o consumidor. Então, essa resolução 414, de 2010, está disponível no site da ANEL, é importante que o consumidor conheça. Lá tem a relação dos direitos e das obrigações do consumidor. E essa resolução, ela certamente aprimorou de maneira importante esse relacionamento do prestador de serviço e usuário. Então, o consumidor passa a ter um conjunto maior, inclusive, de direitos. Não só pela transgressão do padrão de qualidade, mas se a concessionária não atende o consumidor nos prazos estabelecidos pelo regulamento, o consumidor também é compensado por esse não atendimento. Então, exemplo, uma nova ligação, o consumidor solicita a ligação, a concessionária, numa ligação residencial, por exemplo, urbana, hoje ela tem três dias para fazer a ligação. Se ela não faz em três dias, só faz em cinco dias, por exemplo, ela tem que compensar o consumidor por esse atraso no atendimento da sua solicitação. Essa é a compensação pelo desatendimento ao padrão de atendimento ao consumidor, não é do serviço. E o consumidor, quer dizer, nós devemos adquirir o hábito de anotar, então, essas interrupções para ver se está batendo com o que vem na conta? Certamente, a ANEL tem todo um processo de monitoramento, tem um fluxo de informação da concessionária para a ANEL e ela fiscaliza o pleno atendimento a essa obrigação. Mas a fiscalização mais eficaz é do próprio consumidor. Então, o consumidor, ele tendo o hábito de olhar na conta de energia, tem lá na sua unidade consumidora qual é o limite tolerado, vamos dizer assim, para a prestação do serviço, se ele anota e observa se a concessionária anotou no verificado aquela interrupção que ele tem o controle. Eu posso ter anotado cinco horas de interrupção e eles colocarem três, por exemplo? Por exemplo, se isso por acaso acontecer, o consumidor deve entrar em contato com a concessionária, reclamar o seu direito, se não for atendido, deve acessar a agência estadual conveniada com a ANEL, naqueles estados que tem a agência conveniada, ou a própria ANEL, que a ANEL certamente vai verificar, vai fiscalizar e dar um retorno para o consumidor. Bom, para encerrar, já que a gente está falando de direitos do consumidor, em caso de prejuízos mesmo por interrupção de energia, prejuízo com eletrodomésticos, eletroeletrônicos? Também essa resolução 414 consolidou toda essa, como eu disse, a relação do prestador de serviço e do usuário de serviço. Então, tem uma disciplina que o consumidor, se tiver algum equipamento eletroeletrônico danificado, em função da qualidade no fornecimento de energia elétrica, ele tem direito à indenização, ao ressarcimento do dano causado ao equipamento. Então, tem toda uma disciplina que ele tem que reclamar junto à concessionária o conserto, a troca do seu equipamento. Ele tem 90 dias para fazer essa reclamação, pode fazer no dia seguinte, pode fazer no próprio dia, mas no máximo 90 dias. A concessionária tem também um prazo disciplinado na resolução de 10 dias para fazer a vistoria do equipamento, exceto quando se trata de geladeira, equipamento que acondiciona alimentos, por exemplo, e aí seria um dia só para a concessionária reparar o dano. E aí a concessionária tem um prazo também de até 15 dias para fazer a análise e dar o retorno para o consumidor, se ele de fato tem direito ao ressarcimento ou conserto do seu equipamento e se tem, ela providencia ou a troca ou ela conserta ou autoriza ele a fazer na rede autorizada. Agora, isso não engloba o lucro cessante ou, vamos dizer assim, prejuízo com aquela atividade do consumidor. A gente, por exemplo, que deixou de ter seu equipamento para fornecer o seu serviço, o seu comércio. É, se estragou algum alimento, por exemplo, se deixou de produzir algum bem, isso escapa a competência da ANEL disciplinar essa questão. Quer dizer, nós não temos competência legal para disciplinar o ressarcimento desse tipo de dano. Aí é PROCON, são outros meios. Aí é PROCON, a justiça. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o Romeu Donizete Rufino, diretor da ANEL, sobre o balanço semestral de compensação de energia elétrica. Se você quiser mais informações, acesse www.aneel.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas no Youtube, www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho